Nesse vídeo que deixamos por último, mostra o momento em que um guepardo tenta predar uma zebra filhote, mas a mãe zebra não deixa barato e vai tentar salvar seu filhote. Repare no vídeo, que o guepardo não tem interesse nenhum nos investimentos da zebra mãe. De repente, a zebra mãe começa a morder e coicear o guepardo, fazendo assim, o felino desistir de sua presa. Repare no vídeo, que a zebra filhote está com a pata quebrada, infelizmente para zebras, uma pata ou perna quebrada é o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Provavelmente, essa zebra morreu logo em seguida ou até mesmo nesse mesmo dia.